Beleza, parte 2 aqui de montar no caminhão de lego É bom galera É Eu parei aqui nessa parte que eu tava montando Os molejos, tá Se você não viu, corre aí pro parte 1 Tá aí no meu canal Só entra aí e procura Ou vai ali no meu canal e escreve Montando caminhão de lego para T1 Não, como montar caminhão de lego para T1 E aí coloca esse aqui Esse aqui Olha galera, pera aí E você pega aqui, ó Vê onde é que você vai colocar Vou colocar o meu aqui, ó 4 bloquinhos de distância do para-choque Melhor vai ficar 2, né Aqui Aí, ó Daí agora eu vou montar os tanques e os para-choques Bom, deixa eu já separar aqui as peças Bom galera, eu vou começar primeiro pelo para-choque Daí você vê o caminhão assim Pega uma peça assim Qualquer cor Ô, Janho Fica aqui Outra peça assim Uma assim Opa, não, não Uma assim Qualquer cor também E a mesma coisa do outro lado As peças podem ser de qualquer De qualquer cor, tá Tô usando as que eu tenho Oh, lastima Aí Mas que porcaria Calma aí Voltei Consegui engatar isso aí É, peraí só um pouco Galera, eu voltei O incompetente Não Não Tipo, deixou as peças ali para usar Eu tive que catar as peças O incompetente sou eu Tá, daí você pega uma assim Coloca aqui Pega uma assim De seis E coloca aqui Outra igual Primeira E coloca aqui E agora faz a mesma coisa Do outro lado Deixa eu colocar aqui E E aqui Bom Daí você pega uma assim De seis De dez E coloca aqui no meio Pega um quadrado E coloca aqui Outro quadrado Aqui Aqui Pega essa daqui Coloca aqui Um quadrado aqui E outro Aqui Bom, galera Tanque e para-choque Estão prontos Agora eu vou colocar o volante ali dentro Bom, galera Tira aí o vidro e o teto Daí eu pego o volante Colocar aqui nesse cantinho Colocar O vidro de volta E o teto Bom, o volante colocado Depois eu vejo ali dos bancos Não sei se vai dar pra ver Mas tá aqui O volante tá aqui O volante tá aqui Ajuda o meu dedinho E bom, galera O caminhão ficou assim E é isso Daí depois Você faz a cara que você quiser Mas o caminhão ficou assim Tá, daí eu vou ver Quando que eu vou fazer A parte Três Que daí vai ser Gabinado o caminhão Fazer a gabina estendida Daí ela vai ficar Mais ou menos aqui A gabina Ela vai cobrir toda a roda Ela vai ficar aqui Bom Então é isso, né, galera O caminhão tá pronto Daí, ó Peraí Você faz depois a carga Que você quiser aqui em cima Mas É isso Então Tchau